Doce como o doce fazendo um mês de vida! Que legal, hein? Quanta delícia, hein? Quanta gente já passou por aqui. Eu vou mostrar alguns produtos sendo feitos, tá? Esse é uma delícia para o aniversário, hein, Jarbas? Esse daí é o nosso bolo branco com recheio de creme com abacaxi, coberto com chantilly, abacaxi e cerejas. Esse, ele sai muito, ele é muito gostoso, ele é suave. Esse é o nosso bolo de creme com doce de leite, coberto com chantilly e castanha de caju. Ele é bem gostoso também. Esse é um dos nossos bolos prediletos aqui da doceria. O pessoal adora, que ele é inteirinho de brigadeiro, recheado e coberto com brigadeiro. Olha, pessoal, a Páscoa tá aí, hein? Falta menos de um mês e nós já estamos aceitando as encomendas. Essas são as embalagens dos nossos ovos de Páscoa de colher. Ó, esse aqui, ó, vou mostrar fazendo. Conta pra gente também. Ah, esse é maravilhoso, hein? Esse aí tá com a casca ao leite, com recheio de estrogonofe branco com ouro branco e confeito escalibu de chocolate branco. Com essa embalagem linda. E vem a colherzinha junto também. Ó, você viu como ficou? Maravilhoso, né? Maravilhoso, muito lindo ele. Olha, esses são os nossos cookies, tá? É, cookie americano, que ele é mais macio. Ele é muito gostoso. A gente tem fresquinho todo dia aqui na loja. Aqui a gente tem o alfajor recheado com doce de leite tradicional. Nosso pão de mel recheado com doce de leite também. Tá bom pra gente ver ali, meu Deus do céu, por favor? Abre o saquinho pra ver aqui, ó. Olha que delícia! Ele é muito gostoso. Olha! Olha! Ele desmancha na boca pra tomar com café, hein? Ó, aqui é um sucesso, né? Vou mostrar esse aqui fazendo? Ó, a Marina tá fazendo. Quais são os ingredientes? Esse é o bolo de chá. Ele é um bolo de massa amanteigada, que vai canela na massa. Ela tá pitangando o doce de leite, que o nosso doce de leite é o melhor que existe, hein? Ele é muito saboroso. Esse mostrou fazendo. Olha como ficou. Ó, lindo, né? Deve ser muito gostoso. Não, esse é uma delícia, maravilhoso. E pra fechar? Esses são os nossos doces folhados, docinhos para festa, com confete, 70% cacau, branco, doce de leite, ninho com Nutella, camafeu de nozes, massa folhada com creme doce de leite, creme morango, creme de limão. E aceita encomenda também, né? Aceitamos encomenda para festas, casamentos, temos bem casados também, lembrancinhas personalizadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.